O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? Vamos! O que é isso? Opa, nossa! Opa! Foi, 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 foi. Opa! Ah, não está lá, não está lá. É, eu, eu, eu! Isso é caralho. Opa! Vai, vai, vai! Claro que nós vamos lá! Força, vai lá! Não sei, vai lá! Ah! Não vai! Não vai! Não vai, não vai! Não vai, não vai! Não vai! Sai, sai, tem pena. Boa, pera, pera, pera. Nossa, não sai, não sai. Este é o forte. Vamos! Porra! Ah! Ai, estou ali, estou ali, está ali, está ali. Vamos ver quem se abre demais. Sente. Sai da mão, sai da mão. Ai, caralho. Vai! Vamos! Vai! 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 É o final! Três ou três. E mais! Vai! Calma, calma, calma. Espera para trás. Estamos a fazer um jogo deles, pá. Vamos lá, Alex! Vem, caralho! Vem à esquerda. Vem aqui. Excelente. Vai! Vamos lá, caralho! É igual. Vai! Estou, estou, estou. Pode. Gol! Alex! Aaaaaah! Aaaaaah! Ai, alta! Vamos lá, caralho! Vamos lá, caralho! Vamos lá, dois para um! Boa! Puta! Marga! Aaaaaah! Já está, já está, já está! Costas, nas costas! Vai! Vamos lá, caralho! Vamos lá! Vamos lá! Ai, caralho! O que é isso? Obrigado.